Ah, 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 ah... Essa historinha foi muito divertida! Sim! Conta outra! Mas eu acabei de ler uma historinha de 30 páginas, você quer outra? Por favor, Lê, por favor... Então eu vou ler mais uma historinha bem rapidinha. Aê! Preparada? Sim! Era uma vez A historinha de um menino Que era muito Curioso É a ambulância Do PJ Magic chegando para o resgate Menino Você sabia Que existe uma floresta Chamada Floresta Do Perigo Sério? Sim, ninguém nunca Voltou de lá Então quer dizer que ela é muito Perigosa? Sim Não me fala essas coisas, você sabe que eu sou muito curioso Eu vou lá dar uma olhadinha Não, não, não Sabe o que tem lá? Monstros terríveis Sério? Vampiros Sério? Ponte Drácula Sério? A múmia Eu quero muito visitar essa Floresta do Perigo Não, é muito perigoso Você não ouviu eu falar que a Floresta do Perigo tem um monte de vilões? Tá bem, tá bem Mas você sabe que eu sou muito curioso e eu quero conhecer a Floresta do Perigo Não, não vai Onde é que fica? Não, não vai Ninguém sabe porque ninguém voltou de lá pra contar Você não está me ouvindo? É muito perigoso Tá bem, tá bem Então eu não vou pra Floresta do Perigo Ah, então tá, que susto Agora eu vou pra casa porque minha mãe tá me chamando Tá bem, tchau Mas lembre-se, nunca vá na Floresta do Perigo Tá bem, tá bem, tá bem Eu sou o menino mais corajoso e corajoso e corajoso e curioso do mundo Com certeza eu vou visitar essa Floresta do Perigo E mostrar pros meus amigos que não vai acontecer nada comigo Eu vou entrar nessa Floresta sozinho e tirar uma onda na escola Nossa, quanto mato Uau, que lindo aqui Eu sou o menino mais corajoso dessa escola Eles falaram que a Floresta tinha um monte de coisa Tem nada, olha só Só tem plantinhas Plantinhas aqui Plantinhas aqui Plantinhas aqui Isso não é uma planta não Sai pra lá, fica longe de mim Ainda bem que tem uma corda aqui Se você aparecer, você vai ver só Nossa, as cordas aqui são diferentes Nossa, ainda bem que aqui não tem nenhum bicho Que barulho é esse? Piu, 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 piu Piu, piu, piu Um avestruz Um urubu Eu vou sair correndo Pode ser um leão Piu, piu, piu Eu só queria ser sua amiga Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Bem que os meninos lá da sala falaram Que a Floresta é muito perigosa Tá cheio de bicho terrível aqui Quer saber de uma coisa? Eu vou me esconder aqui atrás Nenhum bicho vai me encontrar Ei, sai de cima de mim Um urso gigante Não, me solta Por favor, me larga Me solta Me larga Ah, moço Por que você tá correndo? Eu só queria ser seu amigo Vem brincar comigo, menino Acho que eu consegui despistar Aqueles bichos calvados Eles pareciam monstros Aqui eu tô bem escondido Ei, quer brincar com a gente? Não, não Um leão Um gavião Por favor, não me comam Poxa A gente só queria brincar com ele Essa não Tá começando a anoitecer E eu tô sozinho Nessa floresta Sem comida Com fome E sem comida E com sede E sem comida E sem saber E sem saber onde é a saída Ué De onde vem esse barulho? Pula dança 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 Pula a dança, 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 pula a dança Consegui fugir daqueles monstros Nossa, tem até um banquinho pra descansar Eu adorei a floresta O banco fala? Eu não sabia que banco falava Sai de cima de mim O banco tem vida, o banco tem vida Que banco quê? Eu sou uma tartaruga Mais um monstro da... Você é o quê? Eu sou uma tartaruga Ah, de tartaruga eu não tenho medo Você até que é fofinha Você tá comendo o quê? Eu tô cheio de fome Grama Eu não tô mais com fome não É uma delícia Tartaruga, toma muito cuidado Porque tem uns monstros a solta aqui na floresta Eu tava fugindo deles Aqui na floresta? Sim, eram monstros terríveis Tinha monstro amarelo Monstro azul, monstro verde, vampiro, zumbi, lobisomem Hahahaha Tem certeza que eram monstros? Ou eram só os bichinhos da floresta? Olha só Olha só Eu acho que eram monstros Porque um tinha um bico assim gigante E penas amarelas E ficava toda hora fazendo Piu, 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 piu Hahahaha Essa era a Dona Passarinha Ela é a cantora da floresta Dona Passarinha é igual do... É a Dona Passarinha do Índio Cauê e da Índia Cauana? Sim Por que você não me falou antes? Eu teria pedido um autógrafo Ah não, mas o outro era monstro Monstro? Sim, ele tinha muito, muito, muito pelo Assim era muito peludo E tava carregando uma colmeia cheia de abelhas E ele só ficava cantando assim Pula dança, pula dança, pula dança, pula dança Esse aí é o ursinho feliz Ele adora pular e dançar Você brincou muito com ele? É claro que não Claro que eu não brinquei com ele Ele parecia ser muito malvado E ele tava junto com a capanga dele Capanga? Sim Ela era toda branquinha Parecia um anjinho Mas não parava de gritar pula dança também E comia a cenoura toda Tadinha da cenoura Aquela era a coelhinha Ela é a melhor amiga da ursinha Mas então Então todos esses bichos são bonzinhos? É claro Os animais malvados e os vilões estão do outro lado da floresta Essa aqui é a floresta dos amigos Aquela é a floresta do perigo Então, então quer dizer que tem outra floresta? Sim, mas aquela é muito perigosa Nunca vá lá Eu não vou não, pode deixar Sim, porque lá tem monstros e vilões Sério? Agora eu vou correr pra casa Tá bem, tchau Você falou que ia correr Eu sou rápido, né? Você nem tá mais me vendo Você quer um empurrãozinho? Eu acho Vai! Pronto, agora ela chegou em casa mais rápido graças a minha ajuda E querem saber de uma coisa? Eu tenho mais uma floresta para explorar Vou contar para todos os meus amigos Porque eu sou o menino mais corajoso da escola Da escola não Do mundo! Uaaaaaaaauuu! Então é essa a terrível floresta do perigo Que todo mundo tem medo! Hahahaha Quer dizer que é aqui que moram os maiores vilões do mundo! Vamos dar uma espiadinha pra ver como que ela é! Não contem pra ninguém! Mas querem saber de uma coisa? Eu acho que antes de entrar na Floresta do Perigo, eu tô devendo um pedido de desculpa pros bichinhos da Floresta dos Amigos! Os bichos que vivem desse lado São bonzinhos, não precisa se assustar! Os bichos que vivem do outro lado São malvados, é melhor não ir pra lá! Todo animal do planeta É fundamental para a natureza Ouça o que eu digo, não ande por lá! Tem bicho malvado, você pode se assustar! Todo animal do planeta É fundamental para a natureza Ouça o que eu digo, não ande por lá! Porque você pode se assustar Porque você pode se assustar Os bichos que vivem desse lado São bonzinhos, não precisa se assustar Os bichos que vivem do outro lado São malvados, é melhor não ir pra lá! Todo animal do planeta É fundamental para a natureza Ouça o que eu digo, não ande por lá! Tem bicho malvado, você pode se assustar! Todo animal do planeta É fundamental para a natureza Ouça o que eu digo, não ande por lá! Porque você pode se assustar! Eu adoro essa música! E agora é o grande momento! Eu vou entrar na terrível Floresta do Perigo! Eu espero que não tenha nenhum inspetor aqui! Quer dizer que essa é a Floresta do Perigo? A floresta mais perigosa do mundo? Eu não estou vendo perigo nenhum! Uma pantera! Ai não, desculpa! Segura ela! Segura a pantera! Acho que eu me atrasei! Eu adoro bebês! Menino, 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 menino! Ei! Você perdeu a minha aventura! Eu fui lá na Floresta do Perigo! Floresta do Perigo! Sim! Mentiroso! Não, eu não sou mentiroso, não! Mentiroso! Não, eu sou corajoso! Mentiroso! Eu não sou mentiroso! Eu fui na Floresta do Perigo e enfrentei até uma pantera gigante horrível! Ninguém volta da Floresta do Perigo pra contar! Você não tá falando a verdade! Eu tô falando a verdade sim! A pantera, ela era gigante! Ela devia ter uns 300 milhões de metros de altura! E tinha bafo! Aí ela me agarrou assim, me agarrou assim! E aí eu batalhei com ela! Você batalhou com ela? Claro! Eu sou corajoso e curioso! Se uma pantera brava pegou você, já era! Ou alguém salvou você, ou você está mentindo! Na verdade, eu tive a ajudinha de alguém! De quem? Aqui, olha! Piu, 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 piu! Os bichinhos da Floresta do Amigo! Os bichinhos da Floresta do Amigo me salvaram dessa pantera terrível! E assim, o menino curioso viveu uma grande aventura! Mas ele quase se deu mal na Floresta do Perigo! É verdade! E agora que eu acabei de contar essa historinha, é hora de dormir! Conta outra! Mas... Outra? Por favor, conta outra! Por favor! Você vai contar? Tá bem! Mas depois você vai dormir! Tá bom! Era uma vez! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí